Os programas, essas flores, com certeza, é para a dona Nilzete. Isso, a Alva Cosmético veio aqui nesse momento lhe oferecer um kit no valor de 500 reais. Ótimo! Um treinamento intensivo para que você possa conhecer todos os nossos produtos. E aqui a gente apresenta como uma grande novidade. Você sendo a musa inspiradora, você vai lá na nossa loja e nós vamos lhe proporcionar também um dia de beleza. Olha, ganhou o dia! O Dimerson, ele é da Tóquio Componentes Musicais. E ele vai entrar aqui agora, trazendo os equipamentos musicais do Mário Jorge. Obrigado ao Dimerson, mais uma vez ajudando a gente. Aí estão os instrumentos da futura banda profissional do nosso querido Mário Jorge. O que tem aí, Dimerson? Caixa de som, amplificador, mesa de som, teclado. O violão elétrico, não vai precisar mais pedir violão emprestado. O violão elétrico? O violão elétrico, de marca. Aí o violão, o teclado e as caixas de som. Você escreveu para o nosso programa, sonhou, acreditou, realizamos o teu sonho. Obrigado, só tenho a agradecer a Deus, Carol, por isso aí, porque a gente luta pelo sonho, busca. E às vezes a gente fica desacreditado porque as pessoas às vezes não acreditam, entendeu? No seu talento. E hoje eu estou vendo aqui que tudo é possível, basta você querer buscar e também contar com a parceria, entendeu? Agradeço muito ao programa, agradeço ao deputado também, entendeu? Que estava empenhado ali buscando. Porque eu sei que não é fácil, mas com a ajuda de vocês a gente vai poder, entender, chegar mais além do que a gente pretende. Com o visual repaginado, Nilzete é recepcionada pela diretora da Alfa Cosméticos. A nova consultora da empresa conheceu de perto toda a estrutura e, claro, os produtos de beleza. Fiz manicure, pé de cura e fiz cabelo, fiz sobrancelha. Coisa que as mulheres adoram, né? Com certeza. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bonita, né? Final de ano melhor impossível. A Nilzete está animada com a possibilidade de se tornar uma consultora de sucesso. Ela já está aqui na Alfa Cosméticos, já escolheu aqui diversos produtos. Nilzete, a partir de agora, independência financeira. Com certeza. Dependência financeira e eu gostei dos produtos. Olha só esse aqui, esse hidratante para pele B. Muito gostoso, uma delícia. Esse aqui para os pés. Também já experimentei. Em meio a tantas novidades, Nilzete era só felicidade. Além de escolher os produtos, a dona de casa ainda passou por um treinamento para revender os produtos e fazer sucesso, ministrado pela diretora da empresa. E eu tenho certeza que a dona Nilzete vai ter muito sucesso nas vendas dela, né? Ser mais uma consultora Alfa, né? Um leque de opções nós temos na empresa, desde os cosméticos, que são carro forte, mas também dispomos de semi-joias, de bolsas. Sempre, né, a gente está buscando estar junto com a atualidade, né? Tendências a gente busca trazer para as nossas consultoras. O programa exige a seus direitos, em parceria com as empresas, Tóquio Componentes e Alfa Cosméticos, realizaram mais um sonho, fazendo a felicidade de mais uma família amazonense. Estou muito alegre, muito satisfeito, porque nós conseguimos concretizar mais um sonho, né? De uma pessoa muito simples, mas que acredita que através do seu talento ele possa realizar o seu sonho, que é o seu músico profissional. Chamou a atenção, Dilmerso, nessa história do Mário Jorge. O Mário Jorge sofreu por várias dificuldades, né? E isso abalou, né? A sua dedicação, o seu empenho em melhorar de vida, né? E ajudar a família. Então foi isso que mais comoveu a gente. Nós fomos procurados pelo programa, que foi contado a história. Simplesmente nós vimos a Alfa na Dona Nilce. Então nós não tínhamos como deixar de participar e contribuir e trazer mais essa pessoa, uma oportunidade de geração de uma renda extra para a sua família. Não desista do seu sonho. O meu marido tem 38 anos na batalha. Agora o sonho dele foi, um dos sonhos dele foi realizado, não desista. Sonhar faz parte da vida, sonhar é muito bom. Melhor ainda quando se torna realidade. Sonhar é bom e quando se torna realidade, melhor ainda. A gente sempre fala aqui para você continuar sonhando, não pare de sonhar, mas sonhe grande. Sonhe grande. Mais do que sonhar grande é não ter medo de realizar os seus sonhos. Isso é muito importante. Então eu quero agradecer mais uma vez, primeiramente, ao Dimerson da Tóquio Componentes Eletrônicos. Ele doou um teclado, um violão eletrônico, uma caixa de som amplificada, uma mesa de som e um microfone. E também a sua esposa, a esposa do nosso participante aqui, do Mário Jorge, ele ganhou da Edilene Araújo, você viu aí na matéria, um kit de cosméticos e perfumes da Alfa Cosméticos para poder iniciar o seu próprio negócio. Primeiramente, vejam só como é que são as coisas. Deus é maravilhoso. Primeiramente era para realizar o sonho só do marido, mas aí nós aproveitamos aqui, a produção viu a possibilidade de poder realizar também já o sonho do casal. Então isso é muito importante. E esse é o objetivo do programa, em especial, dos nossos quadros aqui, A Hora da Esperança. Eu sempre falo isso aqui todos os dias. Não é só você dar o peixe, mas você dar a vara de pescar. Ou seja, é você trazer condições para as pessoas que a partir do momento que ela participa aqui e é contemplada, ela possa, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio esforço, poder, dia após dia, trazer dignidade para a sua família. Para você que é pai de família, você que é mãe de família, você sabe muito bem que não tem nada mais gratificante do que você ter condições de sustentar os seus filhos, de trazer o pão nosso de cada dia, de não faltar o leite. Isso é fruto de orgulho para qualquer pai e para qualquer mãe. Então você imagine, para quem já passou por situações de fome, de miséria, sabe, e ter dias melhores, um dia após o outro, conseguir realmente se erguer, a gente sabe o quanto isso é importante para essas pessoas. E é por isso que o quadro, o nosso quadro A Hora da Esperança é hoje um dos mais solicitados aqui no Amazonas. Não só Manaus, mas o pessoal do interior também já vem participando bastante, porque eles encontram ali uma luz, uma esperança de poder ter dias melhores. E é quem sabe, na próxima sexta-feira, o próximo sonho a ser realizado, seja o seu. Então, participe você também, escreva sua carta aqui para o programa Exija Seus Direitos, coloque no envelope ali o quadro A Hora da Esperança, relate toda a história com detalhes, não esqueça o endereço, telefone para contato, se não é para você, mas alguém que você acha que merece, escreva essa carta para essa pessoa e seja um anjo, seja um instrumento usado por Deus para que a gente possa realizar esse sonho. Bom, o programa de hoje fica por aqui, eu quero agradecer de todo o coração a participação de todos, fiquem todos com Deus, olha, ainda está chovendo bastante em Manaus, em algumas partes está forte, em outras partes está mais suave, mas tome cuidado, você que vai dirigir, muito cuidado, você no trânsito também, fiquem todos com Deus e continue com a emissora mais popular do nosso querido estado, que é a nossa Band Amazonas. Fique com Deus e até a próxima. E aí